Peraí, 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 peraí Pô, Gaiteiro, casamento oralista não, né? Poxa Pô, como diz nossos amigos lá do Santo Foley IUUUUU Se não for do fundo da grota, não adianta, né? Fui criado na campanha, em rancho, de baro e capim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado, domino pelos galpão Perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados Quando rompe estrela dava, aquento a chaleira já quase no clara dia Meu pingo de arre, relincha na estevaria Enquanto a saracura vai cantando empoleirado Escuto o grito do som, fila no piquete, relincha, puto, tordilho Na boca da noite me aparece um sorrilho Bem mijar perto de casa, pra enticar com a água pegada Numa cama de pelego, me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada, acolando no banhada Eu me criei chupo e bagual, honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal Quando rompe estrela dava, aquento a chaleira já quase no clara dia Meu pingo de arre, relincha na estevaria Enquanto a saracura vai cantando empoleirado Escuto o grito do som, fila no piquete, relincha, puto, tordilho Na boca da noite me aparece um sorrilho Bem mijar perto de casa, pra enxergar com a água pegada Música Música